Eu continuo aqui na Feira do Empreendedor 2018 do Sebrae São Paulo, no Enbi e eu tô aqui com a Michele Crispim, vencedora do Masterchef 4. Tudo bom, Michele? Tudo ótimo, né? Nesse lugar cheio de oportunidades, tá muito legal. Conta pra gente, que espaço que é esse e qual a sua participação aqui? Esse aqui é o Espaço da Moda do Chef, que é o primeiro catálogo de venda direta de produtos gourmet de culinária. Então tá cheio, tem mais de 2 mil produtos, né? Tem várias coisas expostas aqui pra vocês conhecerem. Dá pra fazer o seu cadastro pra ser revendedora da marca também, né? E ter o seu próprio negócio sem investir em nada. Porque se inscrevendo hoje aqui pra ser representante não vai ter nenhum custo. Então, vantagens aí pra quem visita a Feira do Empreendedor. E é um negócio aí que tá sempre em alta, não tem crise, né? Porque a pessoa tá sempre com fome e tá sempre com medo. Nem para de comer. Exatamente. Então, gente, não percam. Tá cheio de oportunidades pra vocês aqui. Vem pra Feira. Vem pra Feira, o Empreendedor Sebrae São Paulo, no Enbi. Até terça-feira, dia 10 de abril, das 10 da manhã às 9 da noite. Vem cá. Vem pra vocês.